Vamos juntos durante nove dias rezar a novena em honra a Nossa Senhora da Conceição. Oração inicial Deus o salve Maria, cheia de graça e bendita, mais que todas as mulheres, virgem singular, virgem soberana e perfeita, eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele de toda culpa desde o primeiro instante de sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim vem a vida por ti, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser Mãe do novo povo que Jesus Cristo tem formado com seu sangue. A ti, puríssima Mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, viemos confiantes e suplicantes nesta novena para rogar que nos concedas a graça de sermos verdadeiros filhos teus de teu Filho Jesus Cristo, livres de toda mancha de pecado. Confiantes, virgem santíssima, que haveis sido feita Mãe de Deus não somente para vossa dignidade e glória, senão também para a salvação nossa e proveito de todo o gênero humano. Confiantes que jamais se tem ouvido dizer que um somente de quantos tem acudido a vossa proteção e implorado o vosso socorro tem já sido desamparado. Não me deixeis, pois a mim tampouco, porque se me deixais, me perderei. Que eu tampouco quero deixar a vós. Antes bem, a cada dia quero crescer mais em vossa verdadeira devoção. Alcançai-me principalmente essas três graças. A primeira, de não cometer jamais um pecado mortal. A segunda, um grande apreço da virtude cristã. A terceira, uma boa morte. Além disso, dai-me a graça particular que vos peço durante esta novena. Peça a sua graça. Sexto dia da meditação. Ó Santíssimo Filho de Maria Imaculada e Beneguíssimo Redentor Nosso. Assim como, desde o primeiro momento, destes a Maria com toda plenitude, as virtudes sobrenaturais e os dons do Espírito Santo, assim vos suplicamos humildemente, por intercessão de tua Mãe Imaculada, nos conceda a nós a abundância destes mesmos dons e virtudes, para que possamos vencer todas as tentações e tenhamos muitos atos de virtude dignos de nossa profissão de cristãos. Oração final. Bendita seja a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recria em tão graciosa beleza. A ti, Celestial Princesa, Virgem Sagrada Maria, os ofereço neste dia a alma, vida e coração. Olhai-me com compaixão. Não me deixes, Mãe Minha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tua Imaculada Concepção, ó Virgem Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo em trio. Oremos. Ó Deus meu, que pela Imaculada Concepção da Virgem, preparaste digna habitação a teu Filho, vos rogamos, que assim como pela previsão da morte de teu Filho, livrai-vos a ela de toda mancha. Assim a nós concedas, por sua intercessão, chegar a vós limpos de pecado. Pelo mesmo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa Senhora da Concepção, rogai por nós, que em todos sob a proteção da Virgem Maria.